Mexe, mexe na inquisição Só quem já morreu na fogueira Sabe o que é certavão Eu sou pau pra toda obra Deus das asas, a minha cobra Minha força não é bruta Não sou freira, nem sou puta Porque nem toda feiticeira é corcunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é serrônica Sou mais macho que muito homem Porque nem toda feiticeira é corcunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é serrônica Sou mais macho que muito homem Não sou precis para a minha irmã Ra-ta-ta-ta 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 Ra-ta-ta-ta-ta Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tainveste na cidade Sou rainha do meu tanque Sou pago indignada do palanque Fama de porra louca, tudo bem Minha mãe é Maria, alguém daí? Não sou atriz, modelo, dançarina Meu buraco é mais em cima Porque nem toda feiticeira é porcunda Nem toda brasileira é porcunda Meu peito não é silicone Sou mais macho que muito homem Porque nem toda feiticeira é porcunda Nem toda brasileira é porcunda Meu peito não é silicone Sou mais macho que muito homem Rata e o que 화장ar cours Ta-ra-ta 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 Ah, ah, ah Bem-vindos, meu povo, eu sou a Mariana Brandão Mais uma vez aqui no canal Parapa e Degua Simbora de Citevas Quando me quedas despas que extrares o corpo Quando morra tu travessa curiosidade Quando me amareces todos os recovecos E decidas outra vez regresar Já não estaré aqui no mesmo lugar Se não tem mais que um par de arros de frente Me descobres que não se lavam bem os dentes E te quita a la spa, os resultados que tens Logo te deja, só tal como queres Ah, ah, ah Sei que volverás el dia Que chame a ti se estimula a desparo Chora No, no, oh Pero para hoje, então Seré milhão de noites Leros de esta enorme ciudad Leros de... El mundo já me dá igual Se te vas, se te vas, se te marchas Mis olhos já me gris Se te vas, se te vas Ya no tienes que venir por mí Se te vas, se te vas E me cambias Por essa briga Pai essa de cuero, no vuelvas Nunca mais Não estaré aqui Toda a sua vida se prepara bem Lo que você vê, descartarás as cerdas Quando as arrugas le cortan la piel E as celulitas iban a sus piernas Oh, oh, oh Volverás de tu infierno Con el rabo entre los cuernos Ignorando una vez más No, no Pero para hoje, então Seré milhão de noites Leros de esta enorme ciudad Leros de... El mundo já me dá igual Se te vas, se te vas, se te marchas Se te vas, se te vas Ya no tienes que venir por mí Se te vas, se te vas E me cambias Por essa briga Por essa briga Por essa briga Quando o vuelvas Nunca mais Que não estará aqui Se te vas, se te vas, se te marchas Se te vas, se te vas Se te vas, se te vas Ya no tienes que venir por mí Se te vas, se te vas E me cambias Por essa briga Pedeço de cuero No, elmas Nunca mais Por onde estás Para que... Vamos dizer, sinais de fogo, meu povo Gosto pra caramba dessa música Bem-vindo, bem-vindos ao canal Paraguai d'égua Segue lá, galera Curte, compartilha com os teus amigos Tem um monte de artista bacana aqui pra vocês Fazendo um som massa Quando você me vê Eu vejo acender Outra vez aquela chama Então, pra que se esconder Você deve saber O quanto me ama Que distância vai matar nossa saudade Que lugar vou te encontrar de novo Fazer sinais de fogo Pra você me ver Quando eu te vi E te conheci Não pude acreditar na solidão E nem demais em nós dois Pra não encarar Eu me arrumo Eu me enfeito Eu me ajeito Eu interrogo O meu espelho Espelho que é o melhor Pra você me ver Por que você não olha cara a cara Fica nesse Passa, não passa O que falta é coragem Foi atrás de mim Na vara, na vara Te procurando pela lava Nós perdemos a viagem Enquanto você me vê Eu vejo acender Outra vez aquela chama Então, pra que se esconder Você deve saber O quanto me ama Que distância vai matar nossa saudade Que lugar vou te encontrar de novo Fazer sinais de fogo Pra você me ver Quando eu te vi E te conheci Não pude acreditar na solidão E nem demais em nós dois Pra não encarar Eu me arrumo Eu me enjeito Eu me enfeito Eu interrogo O meu espelho Espero que eu Me ouve Pra você me ver Por que você não olha cara a cara Fica nesse Passa, não passa O que falta é coragem Foi atrás de mim Na vara, na vara Te procurando pela lava Nós perdemos a viagem Por que você não olha cara a cara Para vocês que ainda não me conhecem Eu sou Mariana Brandão Segue lá o arroba da cantora no Instagram MariBrandão.s Esse é o arroba lá dentro do trabalho Muita história aí pra vocês Muito bacana estar aqui com vocês Lembrando que essa é uma realização do governo do Estado do Pará Através da Fundação Cultural do Estado Bora de malandragem, galera Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Ser uma menina Quem sabe o príncipe virou um chato E vive então no meu saco Quem sabe a vida é um sonhar Eu só peço adeus Um pouco de malandragem Eu sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar O bem é não viver a realidade E eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco chefe Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu filete E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço adeus Eu só peço adeus Um pouco de malandragem Eu sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu ando nas ruas Eu troco chefe Eu troco chefe Mudo uma planta de lugar Mudo uma planta de lugar Eu só peço adeus Como o meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Eu sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta E não aprendi a amar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Pois é, se vocês estão velhos assim como eu, essa música é da adolescência Brincadeirinha Vamos mudar um pouquinho o tom do negócio aqui Fazer um negocinho mais calmo Uma música que eu gosto pra caramba Que ela tem um significado massa pra mim A gente tão pequenininho É tão nada assim no meio do povo E a gente significa tanto ao mesmo tempo Então deixa essas pequenas bobeirinhas de lado E amem Vamos amar Vamos amar que é isso que salva o mundo Vamos de A Idade do Céu Somos mais que uma gota de luz Uma estrela que cai Uma fagulha tão só na Idade do Céu Não somos o que queríamos ser Somos um breve pulsar Em um silêncio antigo com a Idade do Céu Calma Tudo está em calma Desde que o beijo dure Desde que o tempo cure Desde que a alma Tenha a mesma idade que a Idade do Céu Não somos mais que um punhado de mar Uma piada de Deus Um capricho do sol no jardim do céu Não damos pé Entre tanto tic-tac Entre tanto Big Bang Somos um grão de sal no mar do céu Calma Tudo está em calma Desde que o beijo dure Desde que o beijo dure Desde que o tempo cure Desde que a alma Tenha a mesma idade que a Idade do Céu Calma Calma Tudo está em calma Desde que o beijo dure Desde que o tempo cure Desde que a alma Tenha a mesma idade que a Idade do Céu Calma Calma Capricho do Céu Calma Calma Tive Calma, tudo está em calma Desde que o beijo duri Desde que o tempo curi Desde que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu A mesma idade que a idade do céu A mesma idade que a idade do céu Calma Nada por mim A mesma idade que a idade do céu Você me tem fácil demais Mas não parece capaz De cuidar do que possui Você sorriu e me propôs Que eu te deixasse em paz Me disse vai E eu não fui Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faça nada por mim Não faça nada por mim Você me diz o que fazer Mas não procura entender Que eu faço só pra te agradar Me diz até o que vestir Por onde andar e onde ir Mas não procura entender Mas não me pede pra voltar Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não vá pensando que eu sou seu Não vá pensando que eu sou seu Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Meu povo, bora falar de assunto sério um pouquinho Essa pandemia ainda não acabou Então a gente se encontra aí, acredito eu, com muita fé Que a gente está na reta final desse processo todo E é importante ainda os cuidados essenciais Álcool em gel, distanciamento social Lavar suas mãos Mantém, te mantém em casa se você puder Proteger seus amigos, sua família Você mesmo E usar sua máscara É muito importante frisar essa questão da máscara Porque o povo já acha que acabou a situação Então, coloca ela Coloca essa máscara Uma realização do governo do Estado do Pará Através da Fundação Cultural do Estado Esse canal Simbora Várias queixas Pode fazer o que quiser Até me machucar Transborda no meu coração Só amor Desde o momento que eu tive Não pude acreditar Mas se eu não conseguir Vem me amar Várias queixas Várias queixas de você Porque fez isso comigo Estamos junto e misturado Estamos junto e misturado O meu corpo balançar O meu corpo balançar querendo encontrar o seu amor O swing do Alodum me leva Com você eu vou O meu corpo balançar querendo encontrar o seu amor O swing do Alodum me leva Com você eu vou Me leva Me leva amor Meu bem querer Me leva que assim fico louco com você Me leva amor Meu bem querer Me leva que assim fico louco com você Várias queixas Várias queixas de você Porque fez isso comigo Estamos junto e misturado Meu bem Quero ser seu namorado Várias queixas Várias queixas Várias queixas de você Porque fez isso comigo Estamos junto e misturado Meu bem Quero ser seu namorado O meu corpo balançar querendo encontrar o seu amor O swing do Alodum me leva Com você eu vou O meu corpo balançar querendo encontrar o seu amor O swing do Alodum me leva Com você eu vou Me leva amor Me leva amor Me leva amor Meu bem querer Me leva que assim fico louco com você Me leva amor Meu bem querer Me leva que assim fico louco com você Me leva amor 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 Me abraço Me leva amor Me abraço Me abraço Me abraço Me beijo Um amor perfeito Me dá essa chance, meu bem Me cobre de beijo Me dá essa chance, meu bem Me cobre de beijo Beijo Vou me abraçar, me beijar Me chamar de meu amor Me abraçar, me desejar Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraçar, me beijar Me chamar de meu amor Me abraçar, me desejar Vem mostrar pra mim o seu amor Eu vejo em seus braços Um azul perfeito Me dá essa chance, meu bem Me cobre de beijo Me dá essa chance, meu bem Me cobre de beijo Vou me abraçar, me beijar Me chamar de meu amor Me abraçar, me desejar Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraçar, me beijar Me chamar de meu amor Me abraçar, me desejar Vem mostrar pra mim o seu amor Bora um pouco mais de adolescência de Marimar Bora de Toneia aí Olha como vocês são, danadinhos Vou já dizer pra vocês aqui Eu vou dar em lá Bora, em lá Simbora De mãos atadas De pés descalços Com você meu mundo Andava de pernas pro ar Sempre armada Epa, que deu tilt aqui Ah, isso acontece, galera Nas melhores situações Ei lá, gente A gente não vai tocar essa, gente Que deu ruim Vocês tão vendo Eu não gosto dessa energia, não Então simbora de outro Bora logo de garganta Bora Desculpa, gente Desculpa Minha garganta estranha Quando não te vejo Me vem um desejo Doido de gritar Minha garganta arranha Tintos azulejos Do teu quarto Da cozinha Da sala de estar Minha garganta arranha Tintos azulejos Do teu quarto Da cozinha Da sala de estar Vem uma drogada Perturbar teu sono Como um cão sem dono Me põe a ladrar Atravesso o travesseiro Te reviro pela vez Tua cabeça enloquece Faça ela rodar Atravesso o travesseiro Atravesso o travesseiro Te reviro pela vez Tua cabeça enloquece Faça ela rodar Sei que não sou santa Às vezes vou na cara dura Às vezes sajo com cantura Pra te conquistar Mas não sou beata Me criei na rua E não mudo minha postura Só pra te agradar Mas não sou beata Me criei na rua E não mudo minha postura Só pra te agradar Vim parar nessa cidade Por causa das circunstâncias Sou assim desde criança Me criei, meu sei lá Aprendi a me virar sozinha Se eu tô te dando linha É pra depois te... Aprendi a me virar sozinha Se eu tô te dando linha É pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha Se eu tô te dando linha Se eu tô te dando linha É pra depois te... Aprendi a me virar sozinha Se eu tô te dando linha É pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha Se eu tô te dando linha É pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha Se eu tô te dando linha 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 Na sua estante Gente, sou Mariana Brandão Segue lá no Instagram é maribrandão.es Lembrando que essa é uma realização do governo do Estado do Pará através da Fundação Cultural do Estado Ó, é aqui que eu me despeço Tá bom? Muito bom, sempre bom estar aqui com vocês Compartilha com os teus amigos Te inscreve no canal Ativa o sininho Faz todas as coisas que tem muita gente bacana Para valorizar o que a gente tem de artista aqui na Terra Simbora Te vejo errando Isso não é pecado Exceto quando faz outra pessoa sangrar Te vejo sonhando E isso dá medo Perdido num mundo Que não dá pra entrar Você está saindo da minha vida E parece que vai demorar Não souber voltar Ao menos mande notícia Você acha que eu sou louca Mas tudo vai se encaixar Tô aproveitando cada segundo Antes que isso aqui Vire uma tragédia E não adianta nem me procurar Em outros timbres Outros risos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu E não adianta nem me procurar Em outros timbres Outros risos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Você está sempre indo e vindo Tudo bem Dessa vez eu já vesti minha armadura E mesmo que nada funcione Eu estarei de pé De queixo erguido Depois você me vê vermelha E acha graça Mas eu não ficaria bem Na sua estante Tô aproveitando cada segundo Antes que isso aqui Vire uma tragédia E não adianta nem me procurar Em outros timbres Outros risos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu E não adianta nem me procurar E não adianta nem me procurar Em outros timbres Outros risos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Só por hoje não quero mais te ver Só por hoje não vou tomar Minha dose de você Cansei de chorar Feridas que não se fecham Não se curam, não E essa abstinência Uma hora vai passar Minha dose de você 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 Obrigado.